E depois que aconteceu aquele brinde com o Lula ali, você vê a marca, começou com a inspiração da internet, na verdade continuou, amado, né? Que o Lula já estaria morto, o Lully já estaria morto e existem cinco clones dele. Cinco clones, como você vê aqui as fotos, que estaria no lugar dele para o PP não perder o poder. Segue Madhu, foto estranhíssima, é verdade? Impressionante imagem, né? A gente vai trazer para vocês aqui uma reportagem do canal do Nocta, está incrível, tira suas próprias conclusões, é impressionante. Poi é Bolsonaro, Nicolás Ferreira, para a direita, deixa o like, gostei e comente aí. Vamos ver o vídeo. Pessoal, a seguir, apresento aqui para vocês mais um novo áudio bombástico da ex-funcionária de um hospital, que infelizmente não posso dizer o nome. No primeiro áudio, muito incrível por sinal, que mostrei em um dos vídeos anteriores, gerou uma polêmica enorme pelos detalhes narrados sobre o Lula não ser o original e ser constantemente substituído por clones, atores altamente preparados para substituí-lo. E vou contar aqui, brevemente, antes deste novo áudio, como começou tudo. E para ilustrar, vejam essa passagem em vídeo do momento da transição do presidente, inesperadamente feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E também sobre os comentários que circulam sobre Lula estar morto e congelado em outro país. Tudo começou com esse vídeo, sendo que no ano passado, teorias do tipo passaram a circular após o presidente passar por uma cirurgia no quadril. Por conta do procedimento, cidadões alarmados passaram a acreditar que existia uma grande conspiração em curso, envolvendo profissionais de saúde, autoridades dos três poderes e jornalistas. Já em 2022, dias depois da eleição, saiu mais teorias. Desta vez, Lula teria morrido no dia 5 de novembro de 2022 e o PT, para não perder o poder, substituiu o petista por um sósia, que foi submetido à cirurgia, portanto, teria sido o novo Lula. Com essa teoria, Lula teria morrido enquanto passava férias na Bahia, logo após vencer o segundo turno e, inicialmente, substituído, segundo vídeos divulgados na época, por Moacir Bortoloso, amigo da primeira dama como novo Lula. Ouçam o áudio e comentem abaixo. O que vocês acham disso tudo? Lula não é Lula? Estaria ele em um gelamento? Tem um assunto que realmente está entregando a todos nós. A questão é, o Lula, verdadeiro, ainda está entre nós? Ou já partiu para uma outra? Todo mundo vem se perguntando isso, frente às aparições divergentes entre um e outro, entre aspas, Lula. Horas aparece magro, horas aparece barrigudo, horas aparece com a tela lisinha, horas aparece enrugado, tem olhos claros, ou não tem olhos claros, tem olhos azuis, ou tem nariz de Capitão Gancho, horas aparece com dez dedos, horas aparece com nove. Há uma questão que vem entregando a todos nós, não é verdade? Mas como é que essa história aconteceu? O Lula foi eleito em 30 de outubro de 2022. Uma decisão acirrada, apertada, mas foi eleito. Alguns dias depois, informou que ia passar três dias em Trancoso, na Bahia, para descansar. Sim, é um homem de 78 anos. Ah, a campanha eleitoral não foi fácil, exigiu muito dele. Então, lá foi. E depois, começou a aparecer uma conversa de que ele teria sofrido um AVC lá em Trancoso, e foi atendido no hospital de Trancoso, onde se sentiram com poucas condições de tratá-lo. E aí, ele veio de avião para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Do aeroporto de Congonhas, ele entrou num helicóptero na maca e recebendo soro. Entrou no helicóptero e desceu no Ciri Libanês, onde pessoas que viram relatam que desceu o helicóptero, mas foi cercado por policiais, impedindo a visão de quem estaria descendo ali no hospital. Bom, há relatos de que ele foi conduzido ao sexto andar do hospital, que foi fechado, e lá só entravam os médicos que tinham autorização especial, os enfermeiros que tinham autorização especial. A chefe da equipe clínica informou os demais médicos que não era para se comentar absolutamente nada sobre Lula, mas todos estavam percebendo o que estava acontecendo. E assim foi. Passou um tempo, começou a transição de governo. Quem fez? O Alckmin, uma coisa inédita na história do nosso país. Até porque, quem está cacifado para receber as informações do país, aquele que vai comandar o governo? No caso, Lula. Por que o Alckmin começou a transição? Isso deixou todo mundo intrigado. Na primeira aparição aos jornalistas, o Alckmin contando como foi o primeiro dia de transição, avisando que correu tudo bem. De um lado, a Glaze Hoffman com cara de choro. Do outro lado, a Luísio Mercadante enxugando o nariz e as lágrimas que escorriam dos olhos. Todo mundo se perguntou, mas o que é isto? Ganharam a eleição, então, com essa cara? O que teria acontecido? Logo, saiu a notícia pelo site do Larreta News, que é um site argentino ou espanhol, eu não sei bem, comunicando que o Lula havia morrido em 5 de novembro de 2022. Está no site, no X, que certamente faz a checagem da veracidade, mas nunca tirou do ar essa notícia. Intrigante, não é? E aí, começaram a aparecer imagens do Lula chegando lá em Brasília, em reuniões de trabalho, mas sempre dando tchau de longe para a imprensa, porque ele, certamente, não era ele. O que teria acontecido? Por quê? Tenho certeza que todos lembram, o Lula teve um câncer muito agressivo na região da fala, nas cordas vocais, e fazia tratamento de quimioterapia no sírio-libanês, frequentemente, depois, não sei se se curou ou não, deveria fazer o acompanhamento médico de rotina, que todos fazem. Aquele que aparecia no lugar dele nunca mais voltou para o sírio para fazer o acompanhamento de rotina ou algum tratamento para curar esse câncer agressivo que ele tinha. Se todos lembram, em todas as aparições dele, antes das eleições, ele se apresentava com uma garrafinha, supostamente de água, porque a cirurgia que ele fez, as cordas vocais, não lhe permitiam mais lubrificar as mesmas. Então, ele precisava constantemente estar dando um gole de água aqui e um gole de água ali. Depois das eleições e deste fato, nunca mais aqueles que apareciam apresentando a sua figura não mais tinham a garrafinha na mão. Curioso e intrigante, concordam? Depois dessa história toda, quando fez um ano deste evento, ou seja, 5 de novembro de 2023, o site do Larreta News publicou novamente Hoje faz um ano da morte de Luiz Inácio Lula da Silva, etc, etc, etc. E não aparece ninguém para dar uma explicação plausível para esse fato. O que corre nos bastidores é que ele teria tido morte cerebral e o sírio não tinha mais o que fazer. O hospital sírio-libanês não tinha mais o que fazer por ele. E aí, a notícia que corre é que ele teria, o corpo teria sido levado para uma câmara, onde ali ficam os corpos com temperatura baixíssima, ou seja, congelados, e aguardando alguma orientação em contrário. Supostamente, esta câmara não é no Brasil. Essa é uma notícia que corre, né? Então, a gente não sabe até agora o que aconteceu. Entretanto, existe um jornalista que recebeu esta informação desta câmara e se dirigiu ao local, conseguiu uma autorização para entrar na câmara e teria colocado jornais e revistas com a data da visita dele e fez um filminho neste local, onde, em cima, segundo relatos dele, existe um letreiro dizendo o nome daquele que ali está e qual o tempo que ele permanece nesta câmara. Ou seja, desde quando ele estava ali. Este jornalista, segundo informações, guardou este vídeo. Claro que há sete chaves, porque, infelizmente, o sistema aqui é bruto. Qualquer informação que se traga, contrária aos interesses do sistema, sanções e represálias para quem trouxe podem ser até graves. Então, no momento, não se pode trazer nenhuma informação sobre este ocorrido. Inclusive, o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que certamente a grande maioria conhece, questionou em seu discurso na câmara certa vez que precisava ser feito um exame de DNA naquele que estaria sentado na cadeira do presidente, porque ele desconfiava que não era mais o original. Partida deste discurso, nunca mais ele tocou no assunto. Intrigante, né? Bom, vamos aguardar o desfecho dessa história. Quem seria aquele, o verdadeiro Lula? Um cidadão que usa máscaras porque engode e emagrece numa distância de 24 horas? Ninguém é bobo. Todo mundo vê do que está acontecendo. Como pode? Horas aparece com a pele lisinha, lisinha. Horas aparece enrugado. Horas aparece com um braço sarado, cheio de músculos, incompatível com um homem de quase 79 anos. O que é tudo isso? Por que escondem a verdadeira história de todos nós? O que está acontecendo? Quem é exatamente este senhor que se submeteu a uma cirurgia de quadril, cuja recuperação é muito lenta, exige muita fisioterapia, nos primeiros dias é necessário andar de cadeira de roda, depois passa por uma muleta, bengala, e continua andando, mancando por muito tempo. Este é o comum para essa cirurgia. Mas este cidadão, dez dias depois da cirurgia, subia a escada, fazia caminhadas no Planalto, no Palácio do Planalto, onde se vê claramente a mãozinha nas costas, com o décimo dedo dobradinho na palma. O que é isso? Será? Teria sido enviado com um kit de pé junto mesmo, como dizem, ou será que é o original que ali está e o dedo teria crescido? Tenho usado lentes de contato? Pois é, pessoal. É, patriotas, patriotas, é um caso realmente a se desviandar, né? Como você viu na reportagem do canal, é estranho, olha que extra imagem, cara. Intrigante. Você vê que o Lula aparece numa imagem com a pele toda lisinha, cirurgia plástica, não sei, e na outra aparece completamente enrugada. E assim vive, né? Dizem que são cinco sódias. Vem mudando de aparência. O Lula aparece forte, com pressão, o outro aparece raquítico. Uma hora aparece o Lula gordinho, outra hora aparece o Lula magrinho. E vira inverso, né? Não é uma fase que está mais gordinho, não. Daqui a pouco ele está gordinho, aí aparece ele magrinho. Aí ele está magrinho e aparece ele gordinho. Parece ele com essa faça aí lisinha, e depois parece todo enrugado. Parece ele fortinho, parece toda hora muda aí. Dizem que são um rodízio de cinco, cinco sódias diferentes. O que você acha? Nessa imagem a gente vê aqui, né? Numa espécie de costura onde o Lula teria caído, segundo a história que ele contou, né? Tinha de lá entrar lá, a danada lá, ó. Teria caído no banheiro, onde teve alguns hematólogos, foi no hospital tribunanês, e teve um check-up geral, né? Você vê ali aquela costura ali do Lula. E completamente diferente, né? Você vê ali esse Lula aí dos cinco, completamente diferente daquelas outras imagens que a gente mostrou. Olha essa imagem aqui, como dizia o Datena Cadeira, né? Cadeirada. Imagens. Exatamente parece o outro lá, parece que está com a máscara do Lula, né? E um Lula, sei lá, um Lula com jovem, garoto, 30 anos. Olhos, dentes, completamente diferentes. Muitos detalhes aí, né? A barba, os olhos, completamente diferentes. Seria um dos cinco Lula. E temos algumas teorias também curiosas, né? Dizem por aí que o Alexandre de Moraes tem uma espécie de consórcio com o Alckmin para fazer o Alckmin presidente da República. Por isso que teve toda aquela coisa que o Alexandre de Moraes fez com o Bolsonaro. Quem sabe que vai cair por terra, né? Hoje tivemos até o Nunes, quem diria o Nunes, dizendo que vai apoiar o Bolsonaro, o Tarcísio, para 2026, né? Ele disse que o Lula apoiou o Bullock, que perdeu o feio. Então, o Nunes disse que vai apoiar o Bolsonaro. É o mínimo que se perde. Um apoia o outro. Mas, voltando à teoria do Lula, então, teria uma espécie de consórcio ali para fazer o Alckmin virar o presidente da República, o que jamais irá acontecer, né? E esses Lula aí, o Lula já tinha partido ali em novembro de 2022. Por isso que ele nem foi assumir lá e teve o Alckmin. Afinal de contas, meus amigos, eu quero saber de sua opinião, meu amigo patrilhante. Não esqueça de deixar o gostei, o joinha, o like, diga no chat aí no comentário de que lugar o Lula se assista e, claro, a sua opinião. O Lula já morreu. Estamos vivendo muito fácil. Bolsonaro, bota embaixo. Ah, Bolsonaro, 2016, tá logo ali. Até o próximo vídeo. Ficamos com Deus. Eu quero saber a sua opinião. Tchau. E aí E aí